E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Slime Ranch. Galera, como vocês estão vendo aí hoje, eu estou fazendo um teste com webcam, eu estou usando um programa novo pra gravar, então quero testá-lo, quero ver se vai ficar bacana ou não, ok? De antemão já queria pedir pra que você comente aí se você gostou, se você acha que a imagem tá ruim ou se você acha que tá legal, que tá bacana, ok? E primeiramente queria pedir desculpa porque eu estou sem camisa porque tá fazendo um calor muito grande, cara. Se eu tivesse com o ventilador ligado, eu aguentaria, mas só que se eu ligar o ventilador vai ficar um barulho, um zunido estranho pra vocês, então eu preferiria desligar o ventilador, só que aí tá fazendo muito calor, tô derretendo aqui, simplesmente isso, ok? Galera, no vídeo de hoje nós iremos pra mais um Slime Cintilante. Eu queria falar que o de ontem eu peguei todos aqui, ok? Eu, obviamente, aqui tem um de cada e os repetidos, né, estão todos aqui, já que eu já tenho uma coleção completa aqui, ok? E também eu peguei aqui os Etios, né, que tava lá num... eu tinha guardado em algum lugar que eu não lembro agora, acho que foi no Zilo, né, lá da Slime Ciência. E tá aqui agora, eu juntei todos, ok? E também tem aqui todos os nossos ornamentos. Slime, por que você tá juntando tudo isso? Porque eu estou preparando um especial de Natal, né, que eu vou postar aqui dia 24, muito provavelmente, então eu vou colocar árvores e vou colocar todos esses... todos esses enfeites, né, que o jogo disponibiliza pra gente, digamos por assim dizer. E bom, vamos pro Slime de hoje aí, ok? Que eu tenho coisas a falar, coisas a fazer aqui ainda. Opa, peraí, deu uma travada monstra aqui. Ó, tem até outros ornamentos que eles ficam assim, ó. Tá vendo? Eles ficam meio que aleatórios. Vem cá. Beleza, peguei. E tem uns que ficam meio aleatórios. Sempre que eu estiver vendo uns aleatórios assim pelo mapa, né, eu vou pegando e colocando ali, né. Quanto mais nesse caso aí, melhor. Deixa eu colocar mais aqui. E vamos lá. O Slime de hoje, né, ele está num lugar, acho que é o lugar mais tranquilo que poderia ser. A não ser que tenha algum de hoje em diante que venha dentro da nossa própria fazenda. Por que é que ele sempre tá travando? Eu passo aqui, tá... É um bug? Justamente, cara. É um bug. Sempre que eu passo aqui, tá travando. Mas isso daqui é um bug com esse gravador, eu realmente não sei dizer, né. Porque eu não lembro de ter travado com o Action, né, que era o programa que eu gravava. E eu tenho o Action ainda, ok? Mas o Action, né, com o webcam, ele não consegue colocar essa bordinha e não fica tão interessante assim. Mas, de qualquer maneira, eu estou testando. Talvez eu volte pro antigo. Vai depender da resolução e da qualidade do vídeo aí, ok? O novo Slime, ele simplesmente veio aqui, ó, galera. Beleza, galera. Voltei aqui. E tá ali o nosso Slime Sintilante. Vamos lá. Vamos vê-lo, ó. Ninguém merece o Taro ali, né, cara? Olha só. Esse daqui tá transparente, ó. Caraca, mano. Muita doideira. Muitos de vocês comentaram, ok? Dizendo que também acham que isso daqui forma alguma música. Eu vou tentar, ok? Passar por aqui pra ver se... Vamos ver se esse daqui se forma algo, ó. Tá, e aí? Tá, eu vou fazer a volta aqui, ó. Vamos... Tá, deixa eu ver. É... É, forma uma musiquinha é muito óbvio, muito claro isso. Tem muitos aqui. Esses daqui eu posso até deixar aqui. Primeiro porque eu vou sempre estar passando por esse local, né? Enfim, então isso daí talvez, né, proporcione que a gente deixe ele aqui pra ficar sempre disponível. É, galera. Uma outra coisa, mano. Agora eu vou deixar aí com vocês, ok? O compilado, simplesmente, de todos o Taro aí, mano. Opa, o Taro, ele... Nossa, ele morre aqui? Ah, não. É a água aqui. É, ia ficar louco agora. É... Eu vou deixar aqui, pessoal, simplesmente... Por que tão vindo tantos Tars assim, cara? Deixa eu jogar esses Limes pra lá. Pra que não venha um Tars. Certo? Olha aí que doideira. Enfim. É... O que que pode acontecer? Ô, caraca. Tá, deixa eu falar, mano. Eu vou deixar com vocês, galera, algumas músicas que eu falei pra vocês, ok? Que eu vi no Twitter que a galera colocou. E, por exemplo, teve a música do Despacito, cara. Então, conseguiram tocar Despacito no Slime Rancher, o que é uma coisa, no mínimo, muito interessante. Mesmo que você, por exemplo, não goste de Slime Rancher, ainda assim você tem que admitir que é uma coisa realmente interessante demais. E parando pra pensar bem, eu acho que eu nunca subi nessas árvores aqui, né, cara? Mas isso não faz sentido nenhum porque eu tô falando isso. Mas, galera, é isso. Fiquem agora com o compilado de todas as músicas aí, das melhores, pelo menos, que eu vi no Twitter, beleza? Eu vou baixar e vou colocar pra vocês agora. Fiquem agora. E, galera, é o seguinte, essas músicas todas que tocaram, eu reconheço algumas delas, né? Por exemplo, aquela lá que foi um clima, foi um bem rápido, assim, que realmente é um instrumental, não é uma música cantada, né? Que é pam, 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 pam. Vocês viram o que tocou aí? Eu não sei representar com a boca o som, né? Mas a questão é que agora são realmente duas músicas impressionantes. Não que aqui vocês não tenham visto ou não sejam, mas, por exemplo, eu não sei o nome de nenhuma das músicas que tocaram até então. Se você souber, já comenta aí, beleza? Que música é o nome da música, no caso. E, galera, é o seguinte, agora, cara, são duas músicas realmente incríveis, ok? A primeira de todas é o do Jingle Bell, né? A música natalina aí, que eu poderia trazer no especial de Natal, mas eu decidi trazer agora. E, por último, porém, não menos importante, porque realmente é algo sobrenatural. Eu não entendi, eu fiquei, caraca, tá muito certinho, muito bonitinho. Óbvio que quem tem piano, por exemplo, quem toca piano, tem uma facilidade, né? Já que as notas, dó, re, mi, sol, tem em todos os instrumentos, né? Tem violão, tem guitarra, tem em piano, teclado. Só que eles gravaram com o som do teclado, né? Do barra piano. Então, pra quem sabe, tocar fica muito interessante. E por isso que a galera fez, tocaram essa música aí, ok? Todos esses vídeos que eu peguei, eles estão disponíveis no Twitter da Monomen Park. A galera tá marcando a Monomen Park, que é a empresa que criou o Slime Rancher. E tá passando, tá colocando lá o clipe, né? O videozinho gravado delas, que elas tocaram a musiquinha, né? Então, elas estão gravando e jogando na Monomen Park. Então, se vocês quiserem ver mais aí, quem sabe eles não lancem, né? Vai lá no Twitter deles, que você com certeza vai encontrar. Mas aqui agora é realmente inacreditável. Então, galera, fica aí sem mais enrolação, ok? Com o vídeo da Monomen Park aí. Outra coisa, se você não é inscrito no canal, eu queria pedir pra você que, por favor, se inscrevesse, beleza? Vamos tentar chegar aos 20 mil inscritos aí. É um grande passo de uma longa jornada, ok? Eu tenho um objetivo como objetivo chegar aí nos 100 mil inscritos. Eu sei que é uma tarefa muito difícil, mas eu sei que vocês, pinguins, o apoio que vocês têm dado nesses últimos dois vídeos foram sensacionais. E, de fato, eu agradeço a vocês demais, ok? E eu sei que eu já agradeci muitas vezes no meu canal a todos vocês, mas é de coração mesmo. Agradecer por toda ajuda, todo apoio, todo carinho, cada like que vocês dão aí, ok? Gera uma força pra mim muito grande. E é isso, galera, ok? Então, é isso. Se você é um pinguim, já deixa o like aí. Se não é, se inscreve pra virar um. Tchau, tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram. Se você é um pinguim, já deixa o like aí. Se não é, se inscreve pra virar um, pra assistir todos os vídeos que eu lançar de agora em diante. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.